Naquele mesmo momento, essa filhinha nascia da angústia, composição. Naquele momento, essa filhinha nascia da angústia, composição. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas, corras, viagens, mãos desconhecidas, trazem à rua, ou às minhas mãos. Mas hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias, procuram nuas pelas ruas, pelas ruas. Na solidão, nas noites frias, por você. Hoje, homens sem medo aportam o futuro, eu tenho medo. Hoje, homens de aço esperam da ciência, eu desespero e abraço a tua ausência. E é o que me resta tempo em mim, minha sorte. Ah, sorte. Eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria estar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Sorte. Sorte. Eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Eu não queria andar morrendo pela vida.